Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos em Consciência Cósmica mantido pela Associação Beneficentes Seres de Lux. Hoje nós continuaremos o estudo da obra O Tal da Física, de autoria de Fritjof Capra. O capítulo de hoje, pessoal, é o capítulo 3, acerca da linguagem. A gratidão por parte de vocês é espontânea. Então, caso toquem em vossos corações nos ajudar, ajudar a Associação Sem Fins Lucrativos, que desenvolve esse trabalho aqui no Brasil, por favor, façam depósitos do valor que for possível para cada um de vocês em uma das nossas contas que está aqui no rodapé da página do primeiro slide. Ok? Além da informação da conta, nós temos também uma dica sobre gratidão. Tá legal, gente? Então, assim, a certificação é sob avaliação. Aqueles que desejarem um certificado, no final das nossas vídeo-aulas, entrem em contato conosco e esse certificado de participação será em nome do Centro de Estudos, claro, né? E assinado por um pedagogo responsável pelo que a gente desenvolve aqui. Ok, pessoal? Vamos estudar um pouco, então? Vamos lá. No slide 2, né? Nós temos aqui a imagem do doutor Suzuki, né? E a seguinte frase, olha, a desconcertante contradição para a maneira vulgar de pensar vem do fato de termos de usar a linguagem para comunicar o nosso sentir íntimo que, na sua verdadeira natureza, transcende a linguística. Então, o doutor Suzuki, gente, ele está nos trazendo aqui a limitação da linguagem escrita. A linguagem escrita, ela não consegue transmitir toda a experiência, né? Quando você estuda o tal, né? A natureza, estuda Deus, você realmente começa a ter contato com vivências, né? Ter vivências diferenciadas. E aí, nós nos deparamos com as limitações da linguagem. Ok? Então, vamos já começar a ter isso em foco, né? E perceber que nem tudo pode ser escrito, viu, gente? Tá legal? Muita coisa precisa ser sentida mesmo. Ok? Vamos para o slide 3. Nós temos aqui o Heisenberg. Já citamos aqui o Heisenberg também em outras videoaulas. Lembrando que essa videoaula é sobre o capítulo 3. E o Heisenberg está dizendo o seguinte, olha, os problemas da linguagem são aqui, de fato, sérios. Queremos falar de alguma maneira acerca da estrutura dos átomos, mas não podemos falar de átomos em linguagem vulgar. Então, que nós tenhamos isso em mente. Tá legal? O Heisenberg está concordando aqui com o doutor Suzuki. Realmente, a questão da linguagem precisa ser levada em consideração. Portanto, nós sugerimos desde já aos buscadores da Lux, o pessoal que nos acompanham, não fiquem só no domínio da informação através da linguagem, não, tá, gente? Procurem praticar, né? Colocar algumas práticas em ação aí e sentir a verdade. Não é só falar e ler sobre a verdade. É importante sentir a verdade, a presença dentro de nós. Sabe? Há situações que ocorrem conosco, principalmente quando estamos em meditação, como quando fazemos alguma prática específica. Beleza, gente? Vamos para o slide 4. Então, assim, olha, o estudo do mundo dos átomos forçou os físicos a entenderem que a nossa linguagem vulgar não é apenas inexata, mas completamente inadequada para descrever a realidade atômica e subatômica. Então, tá aí, tá, gente? Realmente, essas limitações da linguagem, elas atrapalham um pouco, né, o acesso ao conhecimento novo, principalmente na área da física, que o Fritz-Jof está trazendo para a gente aqui. Tá legal? slide 5. No misticismo oriental, ao contrário, entendeu-se sempre que a realidade transcende a linguagem vulgar e os sábios do Oriente não temiam passar ao lado da lógica e dos conceitos comuns. Essa imagem provavelmente é do Lao Tzu. Eles são muito parecidos, né, gente? Se não for do Lao Tzu, é o do Lao Tse, tá bom? Então, no misticismo oriental, eles não dão tanta prioridade para a linguagem escrita, não, do jeito que nós damos aqui no Ocidente. Na verdade, lá, gente, eles têm um sistema de escrita e o próprio, olha que interessante, o próprio sistema de escrita deles, do pessoal do Extremo Oriente, é uma maneira de praticar um tipo de sentimento. Eles elaboram a língua, sabe, os símbolos. É uma maneira de meditação, escrever com a simbologia adotada no Extremo Oriente. Tá, gente? Então, sabendo disso, né, não se tem, assim, esse enfoque demasiado na linguagem escrita para expressar a verdade. Tá certo, gente? Nessa localidade, no Oriente, é mais considerada a vivência da coisa. As vivências são importantes. Tanto é que, desde pequenos, né, os meninos, né, já meditam, né, já ficam em posição de lotos e já vão treinando desde pequenos. Tá legal, gente? Vamos para o seis, né. Aqui nós temos o Bor, né, o Muse Bor. Então, ainda bem que chegamos a um paradoxo. Agora, a esperança de conseguirmos algum progresso. E aí, o Capra traz para a gente o seguinte, olha. O misticismo oriental desenvolveu vários caminhos diferentes face aos aspectos paradoxais da realidade. Considerando que no pensamento hindu se passou ao lado do uso da linguagem mítica, o budismo, eu, o taoísmo, tendem a realçar os paradoxos mais que conciliá-las, conciliá-los. Então, assim, não tem jeito, gente. Para você conhecer a verdade, é importante vivenciar. Então, é o que o pessoal do budismo, do taoísmo fez. Eles estimulam a vivência para que as pessoas se aproximem mais ainda da verdade. E o Muse Bor, assim como esse pessoal da mecânica quântica, eles traçaram um paralelo entre os avanços científicos da atualidade e essa questão também de tornar popular esses avanços através da linguagem. Vocês entendem? Então, é importante a gente perceber que esses paradoxos, eles não ocorrem só na questão oriental, na filosofia, no misticismo oriental, mas eles ocorrem também com os avanços científicos atuais. Está legal, gente? Vamos para o slide 7. Olha, aqui tem o Tao Te Ching, do Lao Tzu. O Tao Te Ching, do Lao Tzu, está redigido num estilo extremamente desconcertante, convenientemente ilógico. Está cheio de contradições intrigantes e a sua linguagem compacta, poderosa e extremamente poética visa prender o espírito do leitor e arrancá-lo dos trilhos familiares do raciocínio lógico. Então, gente, assim, está aqui um exemplo de bibliografia, de obra, que é feita por poesia, por poema, para causar um impacto mais próximo ao sentimento humano. Entendeu? Não tem nada de lógico na história, porque a verdade não é lógica, gente. A verdade, ela é extremamente mutável. Sabe? Hoje você sente dores, né? Você tem uma experiência na sua meditação. Amanhã você tem outra experiência. E à medida que você vai avançando, evoluindo, você vai percebendo que nada é muito lógico, que tudo tem uma dinâmica própria. E o Lao Tzu, sabendo disso, criou o Tao Te Ching, ele é ilógico, tá? Para poder mostrar para a gente que a sequência, normalmente a sequência usada no alfabeto, nos alfabetos das sociedades ditas civilizadas, eles realmente, a sequência, não contempla toda a perspectiva de conhecermos a verdade, na sua complexidade. Tá legal, gente? Vamos ao oitavo, né? Aqui tem o Dr. House com a boca fechada. Os budistas, Zen, têm uma habilidade particular em fazer sair uma qualidade das inconsistências da comunicação verbal. E com o sistema Koan, em destaque aqui, né, gente? Desenvolveram uma maneira única de transmitir os seus ensinamentos sem qualquer verbalização. Então, assim, nós, muitas vezes, né, exageramos na verbalização, na quantidade de obras, né, que nós lemos e não partimos para a prática, gente. Não partimos para vivenciar a verdade no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias. E aí, o pessoal do Zen Budismo criou um sistema chamado Koan, né, que exatamente contempla essa questão de não ficarmos muito sistematizados pelo alfabeto. Tá? Vamos conhecer um pouquinho desse sistema Koan no decorrer desta obra, do estudo desta obra, ok? Vamos para o slide 9. E, falando em Koans, está aqui, olha, é o primeiro Koan. Em princípio, a gente não tem muita lógica nesse primeiro Koan, né, gente? No segundo Koan, Aquele que passa a porta, sem porta, marchará de mãos dadas com toda a linhagem de patriarcas, olhando com o mesmo olho e ouvindo com o mesmo ouvido. Esquisito também, né, gente? Mas, vamos falar sobre o Koan, que o Capra, né, o Fritz Joff, traz para a gente aqui o seguinte, olha, Koans são charadas sem sentido, cuidadosamente inventadas, que pretendem fazer o estudante, Zen, entender as limitações da lógica e do raciocínio da maneira mais dramática. O teor irracional e conteúdo paradoxal destes enigmas torna-os impossíveis de resolver pelo pensamento. Percebe, então? Os Koans é uma forma de você já começar a se livrar do pensamento, principalmente o pensamento controlador, né, gente? O pensamento que está aí ditando normas para a nossa imagem verdadeira, presença, eu sou, Espírito Santo, né? Para o Deus que habita o nosso interior. Tá legal? Então, foi uma forma que o Zen Budismo encontrou, né, de dar uma quebrada nesse vício até de uso da linguagem escrita e verbal, claro, né, gente? Tá bom? Vamos para o slide 10. Então, olha, continuando sobre, falando sobre os Koans aqui, então, ó, o Capra traz para a gente o seguinte, ó, Koans são destinados, precisamente, a deter o processo de pensamento e, assim, tornar, né, o estudante apto para o sentir não verbal da realidade. Olha aí o que a gente falou. Tá, então, tem o terceiro Koan aqui, olha, batendo duas mãos, uma na outra, temos um som. Qual é o som de uma única mão? Boa charada. O quarto Koan. Quem pensa que entendeu, você questiona. Quem pensa que não entendeu, questiona os outros. Quem entendeu, não diz nada. E quem não entendeu, também não diz nada. Olha aqui o outro Koan. Tá, então, debrucem aí nos Koans e tentem sentir alguma coisa, gente. É a dica que a gente dá para vocês. Beleza? Vamos para o slide 11. Olha o quinto Koan aqui, ó. Antes de os teus pais terem nascido, qual era a tua natureza original? Opa! Olha aí, voltando no tempo. Sexto Koan. Qual é o som do silêncio? Boa! Sétimo Koan. A própria mente desencaminha a mente. Acautela-te contra a mente. Olha o que a gente tem falado aqui, né, gente? Nas nossas videoaulas, questão da mente. É, então, recorremos aí a uma outra videoaula sobre o poder do agora, cujo título é você não é sua mente. Dá uma olhadinha lá, tá? Quem puder. Então, todos estes Koans têm mais ou menos soluções únicas que um mestre competente reconhece imediatamente. Uma vez encontrada a solução, o Koan deixa de ser paradoxal e torna-se uma profunda afirmação plena de significado elaborado no estado de consciência que ajudou a acordar. Então, gente, parece sem nexo num primeiro momento, parece sem lógica, mas a partir do momento, a partir da vivência, né, a partir de observar o som de uma mão só, por exemplo, né, você já está muito integrado à natureza, você está muito próximo da verdade. E aí as coisas deixam de serem, os Koans deixam de serem sem nexo. Eles começam a fazer sentido, mas não num sentido lógico, tradicional, é um sentido vivencial, emocional. Beleza, gente? Vamos para o slide 12. Na escola Rinzai, colocamos um templo aqui simulando a escola Rinzai, viu, gente? Rinzai. O estudante tem de resolver uma longa série de Koans, cada um relacionado com um aspecto Zen particular. Esta é a única maneira de esta escola transmitir os seus ensinamentos. Não utiliza qualquer afirmação positiva, mas deixa o estudante agarrar totalmente a verdade através dos Koans. Então, gente, olha que interessante. Essa escola Rinzai, né, ela potencializa a interação entre o aprendiz e o conteúdo dos Koans. E isso fortalece a possibilidade de vivenciar a verdade, né? E aí decodificar os Koans. Foi o método pedagógico que essa escola adotou. Interessante, né? Com isso, os estudantes ficam cada vez mais próximos da verdade, de conhecer a verdade. Aqui no slide 13, nós já entramos na questão da física, né, gente? Da mecânica quântica, mais especificamente falando. E o Fritz-Joff traz a seguinte situação para a gente, olha. Encontramos aqui um paralelo apertado com as situações paradoxais com que se confrontaram os físicos no princípio da física atômica. Tal como no Zen, a verdade estava escondida em paradoxos que não podiam ser resolvidos pelo raciocínio lógico, mas tinham de ser entendidos nos termos de uma nova tomada de consciência. A tomada de consciência da realidade atômica. Então, gente, olha, isso é muito interessante o que o Capra traz para a gente. Por quê? Porque é como se fosse um despertar da ciência parecido com o despertar do pessoal do Extremo Oriente. E especificamente aqui ele está citando o Zen Budismo. Então, isso é muito interessante, porque aí finalmente a ciência se rendeu à realidade. A realidade de como funciona a natureza. Vocês entenderam? Então, isso é um avanço considerável. Porque a partir do momento que se toma consciência de como funciona a natureza, inclusive nós, viu gente? Inclusive os quarks que habitam o nosso interior, são tudo energia. São todos energia. Nós somos energia. Então, a ciência chegando a essa conclusão, todos nós ganhamos. Porque fortalece o que o pessoal do Extremo Oriente já traz para a gente há bastante tempo, viu gente? Eles lá já têm essa cultura dentro das sociedades deles lá. Está legal? Então, vamos para a frente. No slide 14, nós temos aqui um equipamento, a imagem de um equipamento acelerador de partículas. Olha aqui que maluco. Isso daqui é em laboratórios caríssimos, né? Que eles usam para reproduzir choques entre átomos e tal. É um rolo isso aí, gente. Mas vamos lá. Vamos ver o que o Fritz Joff Capra traz para a gente. Com a ajuda dos equipamentos modernos, podemos observar aqui as propriedades dos átomos e os seus componentes por uma via indireta. E assim, experienciar o mundo subatômico em alguma extensão. Esta experiência não é, no entanto, uma experiência vulgar, comparada com a do nosso meio cotidiano. Ou seja, eles não estão de brincadeira, não, viu gente? As descobertas científicas, através desses equipamentos ultramodernos, elas são muito interessantes e mudam toda a forma de pensar de uma geração. Então, e nós, felizmente, né gente? Vocês que me ouvem, vocês que nos ouvem aqui do Centro de Estudos, nós que também fazemos esse resumo, nós temos contato com essa nova realidade do ser humano. E isso é muito fascinante, viu? Curtam bastante essa experiência. Beleza? Vamos para o slide 15. O conhecimento da matéria, neste nível, já é derivado da experiência sensorial direta. Olha que imagem interessante aqui, gente. E, portanto, a nossa linguagem vulgar, que retira as suas imagens do mundo dos sentidos, deixa de ser adequada para descrever os fenômenos observados. À medida que penetramos mais na natureza, temos de abandonar progressivamente as imagens e conceitos da linguagem vulgar. Ou seja, gente, você quer pesquisar? Você pesquisa. Você quer entender? Você entende. Basta que você não fique preso às limitações do passado. Sabe? Aquela questão, nós temos videoaulas falando sobre isso também, que é o tempo psicológico. Não fiquemos presos aos conceitos do passado e nem também muito ansiosos com os conceitos, as coisas que virão. Nós temos a possibilidade de vivenciar as coisas. Vamos lá, gente, vamos meditar, vamos meditar, vamos criar práticas, vamos orar, vamos fazer coisas boas, vamos ler coisas boas. Vamos ter contato com pessoas boas, pessoas humanas e criarmos uma realidade para nós mesmos e para todos que nos cercam. Sabe? Vamos parar com esse negócio de estudar imensamente e não praticar o estudo, mas desde que esse estudo faça sentido para você na sua vida, na vida das pessoas. E claro que quando a gente estuda, a gente deixa aqueles conceitos vulgares, que eles chamam de linguagem vulgar, a gente deixa no passado. A gente evolui. Essa imagem ficou muito show, né, gente? Dá a impressão que o corpo está se desintegrando aqui. Sabe? Então, vamos lá, vamos para as nossas experiências, ok? É o que nós sugerimos aí para vocês. Beleza? Já no slide 16, nós temos aqui a siglação do Fritz Hoff aqui, olha. A física atômica adotou os cientistas dos primeiros relances da natureza essencial das coisas. À semelhança dos místicos, os físicos lidavam agora com uma experiência não sensorial da realidade e como aqueles tinham que enfrentar os aspectos paradoxais dessa experiência. A partir de então, os modelos e imagens da física moderna tornavam-se aparentados da filosofia oriental. Então, olha, é muito legal o que o Capra traz para a gente, porque assim, ele está dizendo que com as conclusões que os cientistas chegaram na atualidade, que levam a estimular a experiência direta da realidade, coincide muito com o pessoal da filosofia oriental, que também já falava isso. Tanto é, já falam isso, já praticam isso, tanto é que o próprio sistema de linguagem deles, o meio de sistematizar a linguagem deles, é uma experiência direta. Como nós já falamos aqui, ao escrever uma letra, eles estão vivenciando aquela forma de escrita, sabe? Então, felizmente, nós chegamos a um ponto de coincidência aqui entre a física e a filosofia, o misticismo oriental, gente. E estamos aí, o último slide, ele traz a bibliografia, traz a webliografia, mais algumas dicas para vocês sobre gratidão, sabe? Ah, inclusive sobre este vídeo, esta videoaula, quem gostar, por favor, dá uma curtida, gente. Compartilha com seus colegas, com seus contatos, se inscreva em nosso canal no YouTube para nos ajudar, tá? E para curtir, se você estiver no Facebook, curta no Facebook e curta também lá no YouTube. Mas o mais interessante mesmo é que vocês curtam no YouTube. Tem aí as nossas contas novamente. Então é isso, gente, tem as nossas contas, tá? Vocês, ao sentirem no coração de ajudar a associação, nós ficaremos muito felizes. Então é isso, nós, o meu nome é Pedro Povas, eu sou o professor Pedro Povas, foi quem facilitou esse estudo para vocês. E muito obrigado por nos acompanharem e estamos juntos, gente. Vamos para frente, vivenciando as nossas experiências e coletando informações e nos tornando cientistas de nós mesmos. Gostaram da proposta? Valeu, então. Muito obrigado, viu? Namastê para todo mundo. Tchau, tchau.